Bom, já pensou em realizar aquele sonho de infância que você tem de conhecer a Europa Ou conhecer Orlando, Disney, então nós agora podemos te ajudar, isso mesmo Se você quer fazer cotação para qualquer lugar do mundo, estamos aqui para te oferecer o melhor preço do mercado Então venha fazer cotação conosco, isso mesmo A Voar Mais vai passar o melhor preço para você Então venha, venha que tem novidades Então venha fazer aquela viagem dos sonhos Primeiro link aí debaixo na descrição ou o número que passou na tela E é isso mesmo galera, começando a chover aqui E eu vou mostrar nossa humilde residência, na verdade do Emerson né Aqui na Alemanha, ele autorizou eu gravar o cantinho dele Mostrar para vocês como é que é uma casa aqui na Alemanha Na verdade é um apartamento né, é esse apartamento aqui Então já mostrei o bairro onde nós estamos E hoje chegou o dia de mostrar o apartamento que ele mora, que ele vai morar né, aqui na Alemanha daqui para frente Vamos lá, vou mostrar tudo para vocês ok Siga Pronto, para quem não acompanhou o vídeo Ali tem um lixo, aqui tem outro lixo Logo ali tem uma escola, ali atrás É tipo um bairro bem calmo, só que tem tudo o que precisa aqui perto Tem um mercado mais para frente e tudo mais Mas para andar aqui é recomendável ter carro né Recomendável ter carro E agora vamos entrar aqui no apartamento dele, eu vou mostrar tudo para vocês Entrando aqui Vamos entrar Olha o tela, a tela já tomou banho Pronto, acendeu as luzes Ah, esse aqui abre a porta lá fora, eu abri sem querer Que é a luz do banheiro Mas enfim, vou entrar aqui primeiro só para ver o que vocês estão aprontando Então, está calor né filho Ah É E aí, está organizando aí Vou mostrar, vou acender essas luzes aqui Aê, aí sim, é, vai ficar piscando Aí, pronto Pronto, ela vai ficar piscando, vai ficar piscando Mas e aí, já tomou um banho, já está tudo em ordem É, eu fui gravar para a galera lá o parque Mas aqui ó É aqui galera, aqui estamos, na Colônia Aqui, Colônia se escreve assim em alemão Colom, Colom, isso aí Estamos aqui na Colônia E para começar, aqui é o apartamento do Emerson Não, você já comeu queijo demais da conta hoje Foi mais de oito desse aqui Só, só, mais né Foi quase doce Não, não Se você comer muito queijo, você fica esquecido É Mas enfim galera, ó Aqui é a cozinha, né Do apartamento do Emerson Onde nós estamos ficando Taylor, cuidado Aqui é uma geladeira É, ainda ele não fez compra Nós só compramos qualquer coisinha aí Para comer, para degustar Aqui tem um micro-ondas Aqui é um sugador e tal Aqui onde ficam os copos Relógio dele Aí ó Isso aqui é a casa dele Aí sim Aqui temos uma TV Que aqui é meio que cozinha e sala ao mesmo tempo Sala de jantar, né Olha aí ó Tem aquecedor em toda casa Que é bom ter Porque aqui na Alemanha faz muito frio Aqui temos um sofá Esse sofá é muito bom Taylor, vamos parar de fazer isso? Você não tá na sua casa E ó E aqui é a sala dele Sala de jantar Cozinha e sala normal Oi Ah não, não, não Agora não Calma, calma Calma E aqui é o quarto É, tá chovendo É o quarto onde nós estamos ficando, né A cama nós arrumamos hoje de manhã, né Mas enfim O Taylor pulou Taylor pulou, é Taylor pulou aí em cima Enfim, aqui é nossas coisas, né Aqui tem as nossas roupas Que tá aqui O armário Grandão esse armário, hein Eita Bonitão É, aqui é uma poltrona Aqui também outra poltrona Esse quarto Vai ser do Emerson, né Como nós chegamos no mesmo dia que ele É Ele deixou nós aqui, né Porque Pra caber nós três aqui na cama Tranquilo Só que dormir com Taylor Olha, só por Deus Ninguém me deu Enfim Aqui tem outra poltrona Aqui eu acho que é o cesto de roupa suja Outro aquecedor É, é mais Eu vou esperar ele chegar Pra ele mostrar como é É A lavanderia lá embaixo O frigorífico também Que é outra geladeira Fica lá embaixo Não temos acesso a isso Também não vou mostrar Só vou mostrar aqui o apartamento O que foi, Taylor? Não pode fazer isso, Taylor Tá bem? Enfim Aqui tem outros carregadores Aqui tem outros carregadores, né Nosso aqui E abrindo aqui Olha só como é que abre Fecha assim E puxa assim Isso Só que tem que puxar aqui Ó Puxa, 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 puxa Isso mesmo, aí, ó E aqui fora Temos Olha aí o Taylor Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo muito Começou a chover Aqui temos um local Pra nós fazer um churrasquinho E tal É, vamos entrar ali pra dentro Vamos? Venha Aí E aqui tem um lugar de descanso, né Uma área aqui de lazer, mais ou menos Vá Vamos aqui pra dentro Esse quarto aqui vai ser o do Emerson É, pronto Aí, enfim Vamos baixar aqui Tá muito calor Você tá morrendo de calor, né? Eu tô morrendo de calor Ah, eu agora já O meu corpo já tá Já, né? Tomou banho Enfim E aqui É Temos o quê? É que Fechando aqui É É o outro espelho, né? Mas na verdade tem É umas gavetas É, umas gavetas Olha só que legal Sapateira Ah, pode crer É uma sapateira É Aí É o banheiro, né Taylor? Que eu acendi a luz e acabei nem indo Mas enfim Aqui é o banheiro Esse box É muito top, galera É muito top Esse box aí É bem grandão O banheiro O vaso, na verdade Não encosta no chão É É grudado na parede Bem top Enfim Aqui tá assim porque O antigo morador Trabalhava fazendo isso Aí ele acabou colocando aqui Mas pode sim Mijar em pé, né? Pra quem tem costume Pode sim Mijar em pé Enfim Aqui é um espelho Bem grandão, né? Tá nessas coisas aqui Tudo certinho Enfim Olha essa pia Eita Aqui atrás tem É outro cedo de roupa suja, né? Mas olha só essa pia Que top Da hora, né? É O banheiro é bem confortável Bem grande É E aqui tem outro quarto, né? Aqui outro Aqui É outro quarto Vamos ali no outro quarto Mostrar pra vocês Aqui é o quarto Que vai ser da filhinha dele Olha aí O que foi? Não, não é pra mexer isso não Isso aqui é um xadrez Olha só que bacana Aqui vai ser o quarto Da filhinha dele Aqui é uma cama Eu acho que essa cama Puxa por baixo também É É Não puxa não Ali é um escrivaninho, né? Pra colocar o computador Tudo certinho E olha só essa Nossa Esse rack Essa cômoda aí Top, né? Isso aí é um casaco Não mexe aí, vá Vamos pra lá, vá Vamos pra lá E aqui Você não pode ficar Senão você vai destruir Aqui tem mais Um armário aqui atrás Bem bacana E a casa aqui, galera É bem simples, né? É Ele paga um valor Bem acessível O valor, se não me engano É 600 euros É 650 euros É Mas, tipo Ele ganha muito bem Aqui na Alemanha também, né? Você lembra qual é o valor daqui? É 600 ou 650? Sei lá, né? É, mas enfim É puro É nesse valor mesmo É o dodói É o dodói do teu Aqui É Mas enfim É Aqui Se ganha muito dinheiro Mas também se gasta bem, tá? É Mas esse apartamento aqui já é o ideal pra eles, né? Porque a família dele tá vindo Que é a esposa dele e a filhinha E logo, logo eles estão aí E eu tô morrendo de calor Tô de calça, hein? Uh, correria, hein, galera Correria 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 Daquele jeito Ai, caramba Como eu tô cansado Como eu tô cansado hoje Foi um dia de correria É, gravamos muito conteúdo pra vocês Do 3G Isso mesmo Da internet móveis Do dados móveis Não está sendo fácil Mas estamos tentando conseguir Essa missão é impossível Então ele tá digitando ali Mas é isso aí, galera Essa aqui é a humilde residência do Emerson E a nossa humilde residência por algum tempo Sim, é uma casa muito boa O aluguel é 650 Só que atenção Aqui na Alemanha Ele não recebe mil, dois mil euros Não, recebe mais É Então ele tá desenhando aqui no celular Não recebe só isso, né? Recebe mais Mas o custo de vida E a qualidade de vida É muito alto É Lucas, se você fosse morar Você moraria aí? Não sei Eu acho que não Pra mim Como eu não tenho uma profissão Ele tem uma profissão Ele é tatuador Tatuador ganha muito bem aqui E é por hora, né? Enfim Como eu não tenho uma profissão Eu não me arriscaria Vim pra cá Porque com certeza Eu ia receber o salário mínimo E, enfim Ia pagar a mesma coisa que ele paga Então Vou pra cá, papai É Então Traduzindo Pra mim ia sair muito arriscado Papai É Agora papai Aqui Mas, enfim Eu gostei muito da Alemanha Você gostou da Alemanha? Achei muito bacana Aqui onde nós estamos Enfim Eu espero que vocês Ficam aí E Tirou até foto do brinquedo Tentou, né? Eu espero que vocês Ficam aí no canal Deixa o like Pra acompanhar Nossa rotina Aqui na Alemanha E talvez em outros países também Então Até o próximo vídeo Fico com Deus Beijão E fui 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 Fui